Todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Um dos campos mais tradicionais. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Está iniciada a partida. Jean. Rosman. Vai meter para o gol. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Começaram muito bem hoje. Metida de bola ali para o companheiro. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha aí, uma grande chance agora. Jogou para o lado que estava virado e foi forte na casa. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Ele mandou a bola para... Alan Santos. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Jogou a bola lá para frente. Cruzou para a área. Já é demais pedir que ele pegue essa bola, né? Osmã. Osmã. Lá vem o time, subindo para o ataque. Tentou o passe. Mostrou o contato de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola para frente. Desarmou. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. A bola já está rolando de novo. Até vem a batida. Grande defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que beleza. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Fez o lançamento para frente. Vem o passe. E a bola vai nas mãos do goleiro. A batida. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se der em espaço, se der em mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Procurou alguém ali na frente. Chocou. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Passe para frente. Lançou para o companheiro. Entrou com tudo ali. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu a bola para frente. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Botou para correr. E ele aparece para o corte. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Lançamento por entra de veia batida. Gol! Bola na rede! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho para acabar. Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que teveu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito para o goleiro. O Julio Zulu, o Rojo, encerra a partida. O time demonstrou mais vantagem o tempo todo. O resultado foi esse. Mais uma vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? Botafogo do Ribeirão Preto. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas. Obrigada.